Que vai parar de chico tudo, para essa cama é loucura A renazinha ao meu lado, que vai ficar perado Quero ver de chico tudo, para essa cama é loucura A renazinha ao meu lado, que vai ficar perado Oi, 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 oi Não me dão uma rima, só, sem o coração, o lar do sol Não me dão uma perda, só, tão seguro Não me dão um coração, não me dão um coração Não me dão uma perda, só, tão seguro Dança com oi, 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 oi É para quebrar, com o duro, vamos dançar Com o duro, oi, 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 oi Seja morena, agora viva o sarco E hoje, estamos morrendo com a cintura sola Da media hora, dançar o duro Não se calice a honra, que eu não sou o meu coração Não era a cabeça, não era a cabeça